A presidência solicita que o coronel Henrique e a deputada Andréa Jesus registrem sua presença no registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende temporariamente a reunião extraordinária. Eu vou votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios. O senhor Marcelo José Ferreira, procurador da República, da Procuradoria da República em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 10.254 de 2018. Do senhor Luiz Ricardo Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, S.A., prestando informações relativas ao requerimento número 723.986 e 729 de 2019. Do senhor Guilherme Simões Neves, prefeito municipal do Serro, prestando informações relativas ao requerimento número 1104 de 2019. da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural, prestando informações relativas ao requerimento 639 de 2019. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da Ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação no plenário. Requerimento número 1931 de 2019 da Comissão de Participação Popular, em turno único, que requer que seja formulada a manifestação de apoio aos povos tradicionais de matriz africana que sofrem perseguições, discriminações e ataques notadamente contra as religiões de matriz africana, conforme informado na décima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 31 de maio de 2019, que teve como finalidade debater os impactos nas políticas públicas e na participação da sociedade na governança do Decreto 9759, de 11 de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados de administração pública federal, e seja dada ciência dessa manifestação ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Ordem do dia. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei nº 4077 e 4095, de 2017. É isso? Esse aqui já passou por uma missão. Então, a redação final está aí? Está aí. Então, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos, tem algum requerimento? Eu tenho. Nessa fase? Eu tenho. Esses aqui. Ok. Isso. Os de Beatriz também estão? Tem mais aí? Tem mais. Da deputada Andréa de Jesus, juntamente com a deputada Leninha. Eu passo, então, talvez para a leitura e colocar em aprovação. A deputada Beatriz. É da... É o primeiro nome. Isso. Vamos lá. Deixa eu ser aqui. Isso. Da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Andréa Quintão. As deputadas que subscrevem requer que seja formulado o voto de congratulações com o jornalista, escritor e advogado constitucionalista Glenn Greenhalgh, pela brilhante carreira de jornalismo investigativo, reconhecida mundialmente pela defesa incansável da liberdade de opinião e expressão, bem como da transmissão de informações previstas no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Glenn, no gabinete 267, anexo 3 da Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, em Brasílias. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tem mais algum? Quer que eu leia o senhor agora? Não, deixa eu pegar todos os seus aqui, né? É. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da reparação integral da Fundação Renova na Bacia do Rio Doce, afetada fortemente pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana, bem como a saúde da população inserida na bacia, o direito à água e as condições de pescado, tendo em vista que o acesso à água limpo e segura é considerado como direito fundamental. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira. Tem que eu leia. Tem uns aí também que é seu, né? A deputada que subscreve solicita que seja realizada a audiência pública para debater a situação da ocupação. O professor Fábio Alves, localizado no bairro Marilândia, em Belo Horizonte, tendo em visto o risco iminente da retirada forçada das 700 famílias, aproximadamente 1.200 pessoas que moram no local em função do cumprimento de um aliminar de reintegração de posse. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Coronel Sandro. O deputado que subscreve solicita que seja realizada a audiência pública para debater os aspectos da seleção das OSCs para instalação das casas de semiliberdade, o sistema adotado para fim de execução financeira, orçamentária, patrimonial, bem como para fim de prestação de conta dos recursos públicos por essas entidades, em especial a do município de Teófilo Otoni, sem prejuízo de adoção de medidas cabíveis, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Cristiano Silveira, o deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater as práticas discriminatórias na doação de sangue e os prejuízos para a população mineira. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, que solicita que seja encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Itabira, pedido de informações sobre a data prevista para a realização da audiência pública acerca da atividade minerária nesse município, conforme requerimento aprovado nessa Câmara Municipal em 12 de fevereiro de 2019. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à promotoria de justiça da comarca de Itabira, do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de informações sobre o encaminhamento dado ao requerimento entregue em 28 de maio de 2019 a essa promotoria pelo Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e região. Requerimento esse sobre situações de risco e violações de direitos relacionados a 18 barragens da empresa Vale S.A. no município de Itabira. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, solicita que seja encaminhada ao titular da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, de Minas Gerais, e ao coordenador estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, pedido de informações sobre quais as manchas de inundação previstas para o caso de rompimento das barragens das Minas do Cauê, Conceição e do Meio, da propriedade da empresa Vale S.A., localizadas no município de Itabira, com o envio a esta comissão de todos os documentos relativos a este assunto. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Beatriz Serqueira solicita que seja realizada também a audiência pública no município de Itabira para debater a violação dos direitos humanos em decorrência das atividades minerárias em Itabira e região. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhada ao diretor de relações governamentais da empresa Vale S.A., pedido de informações sobre a implementação da condicionante permanente número 12, abastecimento de água, prevista na licença operacional corretiva, LOC, para exploração mineral no município de Itabira, com o envio a esta comissão dos documentos existentes relativos a esta condicionante. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhada ao diretor de relações governamentais da empresa Vale S.A., pedido de informações sobre os planos de ações emergenciais para a barragem de mineração das barragens das minas do Cauê, Conceição e do Meio, localizada no município de Itabira, com o envio dos mesmos a esta comissão. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhada ao diretor de relações governamentais da empresa Vale S.A., pedido de informações sobre todos os relatórios relativos a condicionante 29, qualidade do ar, prevista na licença operativa corretiva, LOC, para exploração mineral no município de Itabira, com o envio dos mesmos a esta comissão. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhada ao diretor de relações governamentais da Vale S.A., pedido de providências para que seja implementada a condicionante permanente 46 da licença de operação corretiva, LOC, relativa à atividade mineradora do município de Itabira, em sua integralidade, a começar pela discussão com a comunidade. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a leitura do requerimento de minha autoria para a deputada Beatriz Serqueira. É de minha autoria de Andréia, não é? Está aí? Passo, então, a leitura e colocar em aprovação a leitura e a aprovação a deputada Beatriz. A deputada que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada a visita técnica, penitenciária, professor Geis Albergaria, localizada no município de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimentos das deputadas Andréia de Jesus e Leninha. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem, no termo do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para a implementação da política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes em cumprimento à Lei nº 18.734, de 2019, e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Requerimento assinados pela deputada Leninha, doutor Jean, professor Cleiton e Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento... Eu fiz a leitura errada do requerimento, vou fazer a leitura do requerimento corretamente. Deputada e o deputado que subscrevem requer, nos termos do regimento interno, seja realizado debate público sobre a política de convivência com o semiárido. Requerimento da deputada Leninha e do deputado doutor Jean Freire. Gente, eu faço a votação dos requerimentos que são das deputadas Leninha e deputada Andréia, presidenta e co-presidenta da comissão. Então, os que eram das duas já se encerraram, eu devolvo a presidência dos trabalhos a... Não, não encerraram, não. Ah, já votou. Então, eu devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Leninha. Isso está certo, porque essa comissão está cheia de requerimentos. Então, são muitos requerimentos para aprovar. Então, eu passo a presidência para a deputada Andréia, qual presidente, para também ler requerimentos da minha autoria e de outros deputados. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, o deputado se subscreve, deputada Leninha e deputado doutor Jean Freire, requer que seja realizado um debate público sobre políticas de convivência com o semiárido mineiro. Em votação do requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados e deputadas que subscrevem, deputado doutor Jean e deputada Leninha, requer que seja realizada a visita dessa comissão com os integrantes da Frente Parlamentar em defesa da convivência do semiárido mineiro, a Câmara dos Deputados para discutir com os integrantes da Frente Parlamentar em defesa da convivência do semiárido, ações conjuntas em defesa das políticas do semiárido mineiro. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, aos deputados que subscrevem, deputado Jean e deputada Leninha, requer que seja encaminhada a governadoria do Estado em Belo Horizonte, pedir de providência para a formação de um grupo de trabalho sobre a coordenação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, com a participação de representantes da articulação do semiárido, com o objetivo de elaborar políticas de convivência com o semiárido. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. As deputadas, subscreve deputado Dr. Jean e deputada Leninha, requer que seja realizada a visita ao governador do Estado no município de Belo Horizonte para debater as políticas de convivência com o semiárido, acompanhadas do representante da articulação do semiárido. Em votação do requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados e deputadas, subscreve deputada Leninha, deputada Dr. Jean Freire, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton e deputado Marquinho Lemos, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, e a Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDESE, pedido de providências para a implementação da política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de semente em cumprimento da Lei nº 18.374, de 2009, e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas e deputados que subscrevem, deputada Leninha, Dr. Jean, Beatriz Serqueira, professor Cleiton e professor Marquinhos Lemos, e deputado Marquinhos Lemos, requer que seja encaminhada a Governadoria do Estado, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESE, ao Instituto de Desenvolvimento do Norte, Nordeste, Minas Gerais e IDEN, pedir de providências para a implementação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados e deputadas subscrevem, deputado Leninha, Dr. Jean Freire, Beatriz Serqueira, Marquinhos Lemos e professor Cleiton, requer que seja encaminhada a Governadoria do Estado, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESE, pedir de providência para a realização de conferência estadual e de segurança alimentar, nutricional e sustentável e para a realização das plenárias do Conselho e Minas. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados e deputadas que subscrevem, deputada Leninha, Dr. Jean Freire, Beatriz Serqueira, professor Cleiton, Marquinhos Lemos, que seja encaminhada ao Ministério da Cidadania, pedir de providências para manter e ampliar as políticas públicas de convivência do semiárido. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputados e deputadas subscrevem, deputada Leninha, André Quintão, André de Jesus, Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedir de providências para que seja disponibilizada a rede de água e esgoto para a população indígena Taipuru, Puri, localizada no município de Buritizeiro. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputados e deputadas subscrevem, deputada Leninha, doutor Jean, Beatriz Serqueira, Marquinhos Lemos, requer que seja encaminhada à governadoria do Estado e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedir de providências para a implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável de Minas Gerais, 2018-2019, bem como à construção de um novo Plano Estadual de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas e deputadas subscrevem, deputada Leninha, doutor Jean Freire, professor Cleito, Marquinhos Lemos, requer que seja encaminhada à governadoria do Estado, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, Minas Gerais e Dene, pedir de providências para que se destine recursos orçamentários para a região do semiárido do Estado, implemente políticas públicas para o desenvolvimento de infraestrutura rural dessas regiões, especialmente no que se refere à segurança hídrica. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada à superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, em Minas Gerais, à Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, SIMOS, do Ministério Público de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, às notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária da Comissão, que ter, por finalidade, debater a possível violação de direitos das famílias atingidas pela implantação da rede de transmissão de energia da linha 500KV, e Gaporã Terceira, Januaba III, que tem início na cidade de Caetité, Bahia, com destino à cidade de Presidente Juscelino, para conhecimento. As deputadas em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, a deputada Leninha, requer que seja encaminhada ao presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, pedido informação sobre licenciamento dos empreendimentos desenvolvidos pela empresa equatorial Transmissão Mantiqueira, transmissora de energia do norte do estado de Minas Gerais, com substanciado envio a essa casa de cópia de toda a documentação processual existente, tendo em vista as denúncias de irregularidades trazidas a essa comissão durante a audiência pública realizada na data de 12 de julho de 2019. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, a deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para retomar as ações necessárias no âmbito de suas atribuições para a implementação de processos de regularização fundiária no Estado, especialmente nos territórios de povos e comunidades tradicionais, a fim de dar efetivo cumprimento à Lei nº 21.147, de 2014, e regulamentações posteriores. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, a deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para priorizar a elaboração, em conjunto com outros órgãos competentes, a exemplo da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, dos estudos técnicos necessários para apuração de violações socioambientais causadas pelo empreendimento das empresas Equatorial Transmissão e Mantiqueira Transmissora de Energia do Norte do Estado. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Procuradoria-Geral da República do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para promover as medidas judiciais necessárias para a suspensão das atividades das empresas Equatorial Transmissão, Mantiqueira Transmissora de Energia, no Norte do Estado, que atinge de maneira ilegal as comunidades locais em razão, inclusive, do descumprimento de condicionantes estabelecidas, até que sejam efetivadas as audiências públicas e consultas à comunidade devidamente apurados, e devidamente apurados os impactos sociais e ambientais. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedir de providências para garantir a priorização no âmbito da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais da situação das famílias atingidas pela implantação da linha de transmissão de energia em face da implantação pelas empresas Equatorial Transmissão e Mantiqueira Transmissão de Energia, no Norte do Estado, inserindo-se a essa pauta a primeira reunião a ser realizada pela mesa, assegurando-se a participação dos representantes da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renovados, o IBAMA, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União e do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça a pedir de providências para evitar esforços para acelerar a averiguação e os procedimentos administrativos e judiciais necessários à proteção das famílias atingidas pela implantação das linhas de transmissão de energia em face da implantação da empresa Equatorial Transmissão e Mantiqueira Transmissora de Energia no norte do Estado, priorizando-se especialmente a convocação das mencionadas empresas e apresentarem toda a documentação referente ao licenciamento obtido para os empreendimentos, para o conhecimento, inclusive, das comunidades atingidas. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, a C10, em Belo Horizonte, pedir de providência para que receba representantes da comunidade, professor Fábio Alves, na próxima semana, seja vista que essa comunidade possui liminar de integração de posse em curso. Fábio Alves. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada a diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao presidente de Serviço de Saneamento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informação sobre quais testes e parâmetros são utilizados pela empresa para qualificar a qualidade da água em função do uso seguro e adequado de agrotóxico, encaminhando a Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja encaminhada a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providências para convocar a congência, que o caso requer, as empresas Equatorial Transmissão e Mantiqueira Transmissora de Energia para comparecimento e reunião de representantes da CIMUS no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais Renovados do IBAMA, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União e apresentarem, durante a mencionada reunião, toda a documentação referente ao licenciamento obtido para empreendimento em face da implementação da empresa, considerando especialmente a afetação dos povos e comunidades tradicionais do Norte do Estado. Em votação, requerimento aos deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha, requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos povos e comunidades tradicionais do Vale do Cancelas, no município de Grã-Mongol, especialmente no que se refere ao reconhecimento do território e da concessão de licenciamentos ambientais para vários empreendimentos existentes na região. Considera-se obrigatoriedade dos protocolos da consulta às comunidades nos termos da Lei nº 21.147, de 2014, e demais disposições federais e estaduais a respeito. Em votação, requerimento aos deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Deixa eu ver. Está acabando? Está acabando. Acho que falta uns... Vamos lá. Tem uns aqui... É, a comissão que trabalha muito... Esse aqui é Beatriz. Vamos aqui. Deixa eu terminar esse aqui. Vamos lá. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, deputada Leninha. Requer que seja realizada audiência pública para debater o sistema público de comunicação em Minas Gerais. Em votação, requerimento aos deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, requer que... A deputada Leninha e a deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada a visita técnica dessa comissão ao Instituto Estadual de Floresta, o IEF, para debater a questão da ocupação Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, que encontra, assim, a área desativada da extinta rede ferroviária federal, localizada nos bairros Pilar e Olhos d'Água. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, a deputada Leninha e Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a visita técnica dessa comissão à Prefeitura de Belo Horizonte para debater as questões das ocupações Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, que encontra-se em área desativada da extinta linha, extinta rede ferroviária federal, localizada nos bairros Pilar e Olhos d'Água. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, a deputada Leninha e a deputada Beatriz Serqueira, requer que seja enviada ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, pedido de informação, consubstanciadas em cópias de procedimentos de autógrafo de recursos hídricos realizados pelo Instituto aos empreendimentos localizados nas proximidades das ocupações Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, que encontra-se em área desativada da extinta rede ferroviária federal, localizada nos bairros Pilar e Olhos d'Água. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Leninha. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Nós temos um requerimento que é similar, mas esclarecendo aqui com a deputada Beatriz Serqueira, que ela está trazendo um requerimento para essa comissão, mas para debater um canal específico de comunicação, que é o Brasil de fato. A deputada solicita que seja realizada a audiência pública para debater a democratização da comunicação, tendo em vista o direito humano e fundamental a acesso à informação. Em votação, o requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Passo também para a leitura da deputada Beatriz Serqueira, requerimentos de minha autoria. Deputada que subscreve e requer nos termos do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em Belo Horizonte, pedido de providências para implementar imediatamente o plano de ação da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e à produção orgânica, planera, conforme determinado pelo Decreto Conumeração Especial, 481, de 25 de setembro de 2018. Eu faço só a leitura e a votação, ou só a leitura? Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputada que subscreve, Leninha, requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas e Ganho, em Belo Horizonte, pedido de providências para realizar o monitoramento da qualidade das águas do Estado por meio do programa Águas de Minas, a fim de avaliar a presença de agrotóxicos e os níveis encontrados nas águas superficiais. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Queria agradecer, de modo especial, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Andréa de Jesus. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde, muito obrigada. 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 Obrigada.